Antes de chamar o próximo item, informo que haverá uma pequena alteração na ordem inicialmente informada. Então, na sequência agora, serão deliberados os itens 22, 1 e 26. Depois, retornaremos à sequência informada no início da reunião. O item 22 é o processo 48.500.000.306.2015.46. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão do modelo de definição da receita teto das licitações na modalidade leilão público para a contratação das concessões para a prestação do serviço público de transmissão. Relator, diretor Reve Barro dos Santos. Em 17 de dezembro de 2013, a resolução 592 de 2013 estabeleceu os custos de capital próprio de terceiros, além de fixar os critérios para a ferição da estrutura de capital, tudo a serem utilizados na definição da receita teto das licitações na modalidade leilão público para a contratação das concessões para a prestação do serviço público de transmissão. Após a publicação da resolução 592, foram realizadas pela ANEL os leilões de transmissão o de número 011, de 2013, o 1, de 2014, o 4, de 2014 e o 7, de 2014. Nos citados leilões, foram levados à licitação 27 lotes, sendo que em 12 não houve proposta. Em 24 de março de 2015, foi aprovada a resolução 653, que aprovou o seu imódulo 9.8 do PROREP, que trata da metodologia de cálculo do preço teto da RAPE nos leilões de concessão de transmissão de energia elétrica no Brasil. Em maio de 2015, através do acordo do TCU, o 1293 de 2015, recebido pela ANEL por meio do ofício 0271 da Secretaria de Infraestrutura, o TCU determinou à ANEL que realize estudos técnicos com vistas a reavaliar a formulação do capital próprio, o KPM, especificamente quanto à variável beta, bem como a estrutura do capital, ambos utilizados no modelo de precificação da RAPE, encaminhando ao Tribunal, no prazo de 120 dias, os resultados obtidos, acompanhados de toda a fundamentação teórica que o exemplo basou. Em resposta, foi elaborada na nota técnica 164 pela SRM, que apresentou as avaliações solicitadas. Em fevereiro de 2016, o TCU emitiu o acórdão 288, referente ao leilão ANEL, o 13 de 2015, com recomendações e determinações, dentre as quais a abstenção da utilização do beta do setor de construção civil pesada na metodologia de cálculo do custo de capital próprio e o ajuste no cálculo do risco do Brasil, de forma a fazer com que o custo de capital próprio seja compatível com o atual contexto econômico financeiro do país. Em 13 de abril de 2016, foi realizado o leilão ANEL 13 de 2015, que ele citou empreendimentos de transmissão de energia elétrica, correspondendo a aproximadamente 6,5 km, todos agrupados em 24 lotes. Destes, foram arrematados 14 lotes, equivalendo a cerca de 3,4 mil quilômetros, em investimento da ordem de 7 bilhões. Destaca-se que os demais lotes não receberam proposta financeira. Em 14 de abril de 2016, a ANEL realizou o seminário O Desafio da Transmissão, com ampla participação de agentes do setor elétrico, tais como concessionários, reguladores, financiadores e órgãos de controle. Na ocasião, a questão da precificação pela ANEL da RAP, dentro das licitações, foi discutida. Em 27 de junho de 2016, o processo era distribuído. Em 20 de setembro de 2016, a SRM emitiu a nota técnica 212, apresentou a proposta de atualização do modelo financeiro para o cálculo do teto da receita anual permitida, dos leões de concessão de transmissão de energia elétrica no Brasil, visando a abertura da audiência pública. Nós vamos ter uma apresentação técnica. Esse é o relatório. Bom dia. Vou falar brevemente do aprimoramento da metodologia do cálculo do Oc, para as licitações de transmissão. Bom, a metodologia utiliza a técnica do valor presente, que permite comparações intertemporais entre desembolsos e receitas dos empreendimentos licitados. Então, basicamente, traz-se a valor presente os investimentos previstos ao longo do tempo, os gastos com operação e manutenção, os desembolsos com impostos em cargos setoriais e a receita que equilibraria esse valor presente para zero e utilizando uma taxa de desconto de forma condizente com o risco que o empreendedor assume nesse empreendimento. Essa é a metodologia utilizada para o cálculo da receita teto. Bom, a figura mostrada ilustra a metodologia. Basicamente, você tem um investimento concentrado mais próximo do início e uma previsão do fluxo de caixa da empresa ao longo da concessão. E, para fazer essa comparação de fluxos de caixas em anos diferentes, usa-se uma taxa mínima de atratividade do projeto, que, no caso, é o UOC, que é o Custo Médio Ponderado de Capital, a ser utilizado pelo empreendedor. E, além disso, outras premissas são utilizadas. O custo de OIM, que é basicamente uma média praticada em relação ao investimento. O valor do investimento em si, que é obtido a partir de um banco de preço da ANEL, e cotação com fornecedores de equipamentos específicos. Bom, a taxa mínima de atratividade do investimento é obtida por duas fontes, capital próprio e capital terceiro. Anteriormente, se considerava o capital dos acionistas, determinado pelo CAPM, e, por capital terceiro, condições de empréstimos do BNDES vigentes à época do leilão. Os dois juntos compõem o Custo Médio Ponderado de Capital. Com o capital próprio, a metodologia do CAPM, precisa de algumas variáveis. A taxa livre de risco, o beta do setor de energia elétrica, o prêmio de risco de mercado e o risco país. A proposta atual muda a forma de apurar a taxa livre de risco e o risco país, não alterando a forma do prêmio de risco do negócio, que é o beta versus o prêmio de risco de mercado. Resumidamente, as três alterações propostas é a utilização de um título público nacional indexado à inflação para o cálculo da taxa livre de risco e risco país conjuntamente, e a metodologia também busca refletir melhor a conjuntura na ocasião do leilão. Então, anteriormente, utilizava-se uma média e mediana longa, chegando a 15 anos no caso do risco país, e atualmente a proposta é o terceiro quartil de uma amostra de um ano da taxa até o vencimento dos títulos públicos indexados à inflação com prazo superior a cinco anos. Seriam as NTNPs. E uma segunda mudança é a consideração de aportes de 100% de capital próprio durante o período de construção. Essa mudança é fruto da avaliação das três fontes, entre capital subsidiado, capital a mercado, e quatro fontes, na verdade, capital financiamento bancário e capital próprio. Durante o período de construção, visualizou-se uma dificuldade de emissão de debêntures, sem a garantia do projeto de estar operacional ainda, e o capital próprio se tornou o mais próximo, o menor das duas opções disponíveis, que era o capital próprio e o empréstimo bancário, que o empréstimo bancário se mostrou, inclusive, superior ao capital próprio considerado nesse período, e seria uma consistência técnica considerar esse capital terceiro mais elevado nesse período. E a terceira mudança é um custo de capital terceiro alinhado com debêntures do setor elétrico ao invés do BNDES. Foram obtido uma amostra de cerca de 19 debêntures do setor elétrico, e com base nas taxas até o vencimento de um ano, também das séries cotadas em relação ao IPCA, e isso balizou o custo de capital terceiro. Não significa que o empreendedor não vai poder utilizar o BNDES, só a sinalização que, mesmo ele considerando um custo de capital terceiro ao mercado, em tese, seria viável ele dar um lance no projeto, e o intuito de tudo isso é aumentar a competição dos certâmetros. Sobre a taxa de juros nacional utilizada, embora tenha outras taxas de juros mais conhecidas, como a taxa Selic, a CDI, mas elas não se prezam o objetivo que seria uma taxa de longo prazo. Então, essas taxas são referenciadas para operações de um dia, e analisadas, podendo ser mudadas a qualquer momento, não consideramos uma boa referência. Ao invés disso, a opção que a gente adotou para a taxa de captação de recursos de longo prazo, como referência à base, seriam as taxas de retorno implícitas nos títulos públicos com vencimento de até 30 anos, no mercado secundário e primário, e mesmo adotando-se uma janela curta, essa janela curta, ainda assim, é de uma taxa interna de retorno de um investimento de até 30 anos. Então, mais compatível com a natureza da concessão, que é a outra opção disponível, que era taxas mais conhecidas como Selic, CDI. Aqui apenas uma sinalização do grau de importância das NTNBs, que foi a variável considerada para apuração da taxa livre de risco e risco-país, embora seja muito comum, por exemplo, medir o risco-país pela taxa do índice MB+, do JP Morgan, mas hoje, por exemplo, todos os títulos da dívida imobiliária externa estão na ordem de R$ 110 bilhões, que é a referência para o cálculo, e as NTNBs sozinhas já passam de R$ 890 bilhões. Então, cerca de oito vezes o estoque da dívida imobiliária externa. Isso no relatório de junho de 2016, da Secretaria do Tesouro Nacional. Outro ponto, o prazo de vencimento está entre os mais elevados da dívida imobiliária brasileira, e compatível também com os títulos externos, e com a maior amostra das NTNBs, você filtrando os prazos, que têm um vencimento superior a cinco anos, você obtém um prazo médio de vencimento mais próximo da concessão de 11 anos. Então, hoje, esses títulos têm uma média de vencimento de 7,3 anos, e os demais têm uma média de vencimento inferior, e ir fazendo o corte com cinco anos, você chega mais próximo do prazo médio da concessão de transmissão, que a gente estimou em 11 anos. E outras vantagens de utilizar essa mudança, da primeira que foi citada, ela já, em uma variável só observável, seja em Bolt, a taxa de retorno e o risco de crédito do Brasil, você não precisa fazer premissas de conversão de taxa de juros real em dólar para a taxa de juros real em reais, o que, de certa forma, tem um certo reconhecimento do risco cambial, já na maneira como é medido a taxa. E outra variável que se torna necessária é a expectativa futura de inflação, dado que você tem uma variável observada que é a taxa de juros real, você não precisa, a partir de uma taxa nominal, como era utilizada anteriormente, estimar a inflação no período, que é uma fonte de erros para a taxa. Então, a gente avalia que tem uma redução no número de variáveis estimadas, substituindo por variáveis observáveis no mercado, e com grande relevância para os investidores, dado o estoque emitido desse estito. Bom, os maiores detalhes estão no voto do relator e também na nota técnica anexada ao processo. Obrigado, Burilo. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no termo do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. Na nota técnica 27 de 2015 da SRM, SCT e SGT, foi apresentada a avaliação sobre o sucesso dos leilões de empreendimentos de transmissão de energia elétrica no período de 2013-2014, considerando o resultado do leilão 07-2014, tendo sido destacada a acentuada queda da competitividade e interesse dos proponentes nos certamos a partir de 2013. Desde então, não houve alteração do cenário apresentado. Observa-se que o desinteresse dos proponentes nos leilões de transmissão tem permanecido, motivando a busca por adoção de medidas que retomem a atratividade de investimento neste setor. Destaca-se ainda a importância da implantação dos empreendimentos identificados, tanto pelo planejamento, especialmente dos estudos da EPE, quanto pela operação, com destaque para as indicações do ONS, de ampliações e reforços na rede elétrica, de forma a viabilizar o atendimento pleno da carga conforme o critério de qualidade e confiabilidade. Dentre as alterações recentemente implantadas pela ANEL, relacionadas aos leilões de transmissão, destaca-se a adoção dos novos leilões de prazos de implantação de obras maiores, de forma que eles sejam factíveis e possam realmente ser alcançados pelos empreendedores, e a atualização do custo fundiário e ambiental. Outro enfoque importante é a existência de atratividade financeira necessária para o investimento no setor, fator que motiva a atualização do modelo financeiro para o cálculo do preço da RAP, dos leilões de concessões de transmissão de energia elétrica no Brasil. O objetivo da metodologia de modelagem do custo econômico de implantação dos empreendimentos é de se chegar em premissas que incluam no leilão o maior número de agentes possíveis, premissas que pressupõem extrema eficiência para este objetivo, que poderiam restringir um grupo de compradores possíveis unicamente aos compradores existentes, dando poder de mercado aos compradores existentes para escolherem o melhor momento para realizá-los os seus investimentos. Primeiro, vamos analisar a proposta de alteração da taxa de referência e risco país. No modelo CAPM, que se baseia na determinação matemática da relação entre o risco e o retorno do investimento e é uma importante ferramenta de apoio na determinação dos preços ativos e custos de capital próprio das empresas, a adequação das variáveis utilizadas é fundamental para se minimizar em precisões, obtendo-se a maior proximidade possível entre o comportamento teórico esperado e o efetivamente verificado. E, nesse sentido, visando ao aprimoramento dos parâmetros do modelo do CAPM, utilizado pela ANEL no processo da determinação da remuneração do investimento de transmissão de energia elétrica do país, foi realizada a avaliação da adequação da taxa livre de risco atualmente adotada, que é uma das variáveis desse modelo. Conforme o modelo atual, a taxa livre de risco é apresentada pelos títulos públicos americanos, com vencimento em 10 anos. A metodologia CAPM, a ser aplicada para a precificação de um ativo de risco brasileiro, usualmente é ajustado por alguns riscos, risco país e premissa de conversão de retorno reais em diferentes moedas. Dentre as diversas taxas que poderiam ser escolhidas para representar a taxa livre de risco do modelo CAPM, adotado pela ANEL para o cálculo da remuneração do empreendimento de transmissão, propõe-se, na ocasião da precificação de custos e oportunidades de capital do ilhão, a utilização de taxas de juros dos títulos públicos brasileiros que pagam juros reais, ANT e NB. Em relação à metodologia usada anteriormente, há de se destacar que ao se somar taxa livre de risco com risco país e dedução da taxa de inflação em dólares, se obtém uma taxa conceitualmente muito próxima à taxa proposta. No entanto, há uma diferença fundamental, razão para que não ocorra a arbitragem total dos instrumentos, os fluxos de pagamento dos títulos considerados anteriormente se tratavam em dólares e, utilizando os títulos públicos brasileiros, passa a ser intrinsecamente em reais. A proposta inicial é justificada pelas seguintes razões. Primeiro, a ANT e NB possuem maior valor emitido que os títulos públicos denominados em dólar, referência para o cálculo do país. Segundo, dê necessidade de se estimar a inflação de um risco país com dados históricos. E terceiro, a facilidade, na comparação por investidores nacionais, da maior alternativa de investimento disponível, que é o mercado de títulos públicos nacional. E, dessa forma, a forma para capital próprio, o KP, proposto seria KP, a ANT e NB, mais um prêmio de risco do negócio. Onde a ANT e NB foi considerada o terceiro quartil, equivalente a 75%, dos valores correspondentes às médias para cada dia de uma janela de 12 meses, ponderadas por valor emitido das taxas de juros de todas as séries de taxas com vencimento superior a 5 anos do título público indexado ao IPCA. E o prêmio do risco de negócio foi definido pelo produto do beta, mais o prêmio de risco, com o beta alavancado para a estrutura de capital médio do setor elétrico previsto para o ano I e o prêmio de risco de mercado. Com relação à proposta de mudança de capital terceiro, segundo a SRM, a abordagem convencional de olhar o histórico recente como indicativo para o futuro tende a não ser adequada, isso em período de reformas de políticas creditícias de importantes bancos federais, tais como o BNDES, pois o simples fato de existir incertezas nas condições futuras de financiamento tende a levar um grupo de agentes econômicos a precificarem seus custos de captação de recursos, levando em conta outras fontes de financiamento disponíveis, já que a existência das atuais fontes financiadoras no futuro é incerta. Em relação ao período pré-operacional dos empreendimentos de transmissão, destaca-se ainda o seguinte aspecto, em função da inexistência de uma receita ser obtida nesse estágio de implantação, atrelado a todos os riscos incorridos nessa etapa, e aí nós analisamos as questões de licenciamento ambiental, aquisição de material e equipamento, mobilização de equipe, dentre outros, a obtenção de financiamentos alternativos pode se tornar mais difícil. Em relação às debêntures, por exemplo, há maior dificuldade na sua emissão com garantias vinculadas a projetos não operacionais. Assim, esse panorama pode levar à necessidade de maior aporte de capital dos acionistas com recursos advindos de fontes não relacionadas ao projeto em si. Levando em consideração os aspectos acima mencionados e suas consequências, dentre as quais a incerteza associada à liberação do financiamento pelo BNDES ao projeto antes de completar a etapa de sua construção e visando refletir o custo às garantias financeiras sobressalentes, propomos a desinculação do capital de terceiros a um financiador específico, isso para mitigar o risco de fracasso do leilão por incerteza quanto ao bom oferecimento. Também propomos a utilização de um custo de capital condizente com um maior comprometimento do capital próprio no período pré-operacional da intermissão. Essas alterações resultariam na precificação de um cenário mais conservador, o que poderia ampliar o número de agentes aptos a participar dos leilões de forma a absorver também a carteira de projeto. Eu também, além de conservador, eu ousaria dizer que se adequa mais à realidade que nós estamos vivendo. As alterações citadas resultariam na seguinte mudança do capital de terceiro até utilizada na estrutura do capital do projeto. Primeiro, estimar o custo de capital de terceiro com base no custo de captação de recursos no mercado de capitais. Segundo, consideração do período de construção com uso unicamente de capital dos acionistas. Para a estimativa do custo de capital de terceiro com base na captação no mercado de capitais, propõe-se usar a média das taxas das séries de debêntures cotadas em termos de juros reais, isto é, aquelas séries que têm seu rendimento dado por IPCA mais o componente pré-fixado. Cabe observar que tais títulos têm concentrado a maior parte das negociações no mercado secundário, respondendo por cerca de 80% do volume negociado e compondo nove dos dez ativos mais negociados nesse mercado. Embora o mercado de debêntures secundárias possuam liquidez limitadas, seus preços em conjunto podem ser usados como estimativa de custo de captação de uma nova debênture a mercado, já que o estoque existente de debênture naturalmente compete com as novas emissões de debêntures. A proposta da área técnica é considerada nos cálculos da RAPTETO um custo de capital de terceiro equivalente ao terceiro quartil da série correspondente à janela de um ano da média diária de rendimentos até o vencimento do IPSTM das debêntures de energia contadas em termos de juros reais, conforme cálculo descrito da nota técnica da SRM e respectiva minuta de resolução que altera o submódulo 9.8 do PRORETE. Ressalta-se que a ANEL dispõe de dados históricos de captação de recursos recebidos pelo BMP. No entanto, a escolha pelos dados de mercado secundário de debêntures pela área técnica se deve ao fato de que as taxas cobradas sofrem forte influência no momento da emissão, sendo o mercado secundário um indicativo de custo de captação vigente. Outra proposta seria a aplicação imediata na metodologia proposta do próximo leilão, dia 28. A expectativa de mudança da RAP teto em leilões futuros pode trazer efeitos negativos aos leilões que ocorrerem até a efetiva mudança, já que os agentes poderiam aguardar a definição das mudanças para a participação no leilão de transmissão, no caso, a segunda etapa do leilão de transmissão, o número 13, de 2015. Aguardar a finalização de todo o processo de revisão da metodologia do estabelecimento da RAP máxima significaria atraso de dois ou três meses na realização do presente leilão, colocando a sessão pública para o ano seguinte. O leilão contará com empreendimentos de relevante importância para o sistema elétrico brasileiro, essencialmente para o escoamento do potencial eólico previsto na área leste da região nordeste, também reforço da rede de transmissão e interligação nordeste-sudeste para o escoamento dos atuais e futuros em empreendimentos eólicos previstos na região nordeste, e terceiro, atender a expansão do sistema da região metropolitana de Belém e também atender a expansão do sistema da região norte do Espírito Santo. A postergação desses empreendimentos pode significar atraso na viabilização de novos empreendimentos de geração na região nordeste, operação com menor nível de confiabilidade da interligação nordeste-sudeste existente e dificuldades de atendimento à região metropolitana de Belém do Pará e à região norte do estado do Espírito Santo. Assim, para garantir que o leilão tenha melhores condições e possibilidade de êxito, além de evitar atraso da licitação e, consequentemente, viabilização dos empreendimentos para as datas previstas pelo planejamento do setor elétrico, propõe-se, com base no poder geral de cautela, que a metodologia que é apresentada e fundamentada na Nota Técnica 212 da SEM, seja a CRM, seja aplicada na repactuação da segunda etapa do leilão de transmissão 13 de 2015. Vale ressaltar que os aprimoramentos resultantes do processo de audiência pública serão incorporadas à proposta metodológica, mas somente se aplicada aos leilões creditários publicados na conclusão da EBP. Com relação ao impacto das alterações da proposta, com a aplicação conjunta das modificações propostas da Nota Técnica SRM 212 e manutenção dos demais parâmetros vigentes, a RAPTETA aprovada pela ANEL para um caso médio se eleva em 13,13%. O parâmetro de custo de capital próprio aumentaria em 2,21%, saindo de 10,86% para 11,10%. A variação do OOC que é de 15,39%, saindo, portanto, de 8,38% para 9,67%. E a tabela 4 estratifica o efeito da alteração realizada, todas as taxas apresentadas são anuais, reais e após o imposto de renda. Então, nessa tabela 4, nós temos uma variação do OOC estabelecendo as diversas metodologias com relação a 603, a resolução 603, com a retirada beta da construção pesada pela proposta de determinação do TCU, com a alteração da taxa de livre de risco, com o capital próprio de terceiro e capital de terceiro referenciado ao mercado de capitais. Então, considerando todos esses indicadores e a variação de RAP, capital próprio, a relação RAP, investimento, efeito marginal da RAP, efeito acumulado, eu chamaria atenção, primeiro, com relação à alteração do OOC, 9,67, capital próprio foi mantido 11,8, mas, principalmente, eu acho que o importante da visibilidade é a relação RAP, investimento, que ficaria da ordem de 20,85%. Diante dos postos, considerando o que consta no processo 48.500, 00,306, barra 2015, dias 46, voto pela abertura da audiência pública documental, com período de contribuição entre 29 de setembro de 2016 e 31 de outubro de 2016, com vista à obtenção de contribuições de agentes, instituições e demais interessados e, posterior, consideração da proposta de alteração da metodologia de cálculo do preço teto da receita anual permitida RAP, dos leilões de concessão de transmissão de energia elétrica no país, e pela aplicação da metodologia apresentada na nossa técnica de 112, da SRM, de republicação, na republicação da segunda etapa do leilão de transmissão de 13 de 2015, é o voto. Em discussão? Bem, aqui eu acho que vale a pena destacar, primeiro, elogiar o trabalho feito relator por as áreas envolvidas, SRM, SCT, enfim, para, eu acho que é uma evolução importante na metodologia. Segundo, essa definição de, cautelarmente, já colocar em prática essa metodologia para o leilão que vamos deliberar na sequência a questão da nova data, que já está definida como 28 de outubro, e o valor da RAP teto que será utilizado nesse leilão, porque, de fato, como disse o relator, não faria sentido você abrir uma audiência pública para uma metodologia que avança de maneira importante em chegar à melhoria da receita teto e, ao mesmo tempo, realizar um leilão com essa discussão em aberto. Não faria o menor sentido. Então, a ideia para ficar claro é que o leilão que nós vamos deliberar na sequência ele já usa em definitivo essa metodologia. Eu digo em definitivo que mesmo que no custo da audiência venha a ter algum aperfeiçoamento, ele não será incorporado nenhuma alteração para essa metodologia que será utilizada nesse leilão próximo. Então, essa segurança que o investidor tem de que a regra que estará valendo, evidentemente, o edital vai refletir isso, o valor da receita teto é essa e não está sujeito a alteração para a realização do leilão. Eventuais aperfeiçoamentos da metodologia em função da audiência serão incorporados na regra e no regulamento e só serão aplicados a partir do leilão seguinte a esse fechamento da audiência pública. E aqui, de fato, essa tabela do último item do voto ele mostra de maneira clara essa evolução que eu acho que vem numa boa direção porque, evidentemente, a ANEL sempre entendeu que o que importa é ter uma receita teto que atraia os investidores que estabeleçam um nível de competição no leilão e é a competição que leva à questão da modicidade tarifária. Então, essa metodologia eu acho que ela simplifica de maneira importante e avança nessa direção. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu pela abertura de audiência pública na modalidade documental com o período de contribuição entre 29 de setembro e 31 de outubro de 2016 com vistas à obtenção de contribuições de agentes, instituições e demais interessados à posterior consolidação da proposta de alteração da metodologia do cálculo do preço teto da receita anual permitida dos leilões de concessão de transmissão de energia elétrica no país. E, dois, pela aplicação da metodologia apresentada nessa audiência pública na republicação do segundo etapa do leilão de transmissão número 3, 2015. Próximo item.